Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues, e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Lockcraft, né? E hoje, gente, eu vou fazer um desafio, eu não posso encostar no verde. Sim, eu não posso encostar no verde, mas antes disso, dê seu like, se inscreve no canal, pra fortalecer meu canal. E a única coisa que eu tenho aqui é esse bloco de madeira. Ah, meu Deus, vou colocar um bloco de madeira aqui antes. Fazer uma ponte de madeira. Ok, 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 eu não posso correr, porque senão eu vou sair, fazer um caminho de madeira. Caminho de madeira, eu vou até onde eu posso. É, bom, já fui um pouquinho longe, mas eu preciso ir encostando. Meu Deus, esse desafio aqui vai ser difícil. Ai, meu Deus. Eu vou seguir, quase que encosto. Quase que encosto. Meu Deus. Meu Deus. Mas isso aqui vai ser muito pior. Eu tenho que fazer a volta chegar até ali de novo. Mas isso aqui vai ser muito difícil. Meu Deus. Ali, ó. Tô perto, tô perto. Só colocar os dois blocos aqui e ir seguindo calmamente. Mas eu tenho que chegar na madeira diferenciada. Ali. Mano. Vai ser difícil chegar nessa madeira. Quer dizer, vai ser fácil. Uh, minha vida é na grama. Ok. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Me espera, chegada. Me espera. Ok. Ai, meu Deus. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto. Eu estou perto. Eu estou perto. Só vou tomar esse bloco. Consegui. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal pra fortalecer o meu canal. Então é isso. Tchau. Fui.